Seu irmão tem namorada? Sorte sua, o meu tenho. Tatiane, nome de fadinha. Espaçosa pra caramba, parece sem teto. Não sai lá de casa. Bonita? Sei lá. Ele acha ela linda. Loiro, claro, cabelão, claro. Mas na dia e noite, vai parecer um colchão amarrado de tanto músculo. Implicante eu nada, a mulher que é folgada mesmo. Dorme lá em casa um dia sim, e outro também, e reclama quando a gente faz barulho antes das 10. Mas você sabe, né? O Dani é o tchutchuco da mamãe. Mas eu tenho um plano, sabia? E se esse plano não dá certo, eu vou atacar pro plano B. Nossa, Tati, como você tá engordando. Acabo com ela.